Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de recepção aos atletas que participaram dos Jogos Rio 2016. Vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o encontro entre o presidente em exercício Michel Temer e os atletas que participaram dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Brasil ganhou 19 medalhas nessas Olimpíadas, sendo 7 delas de ouro, 6 de prata e 6 medalhas de bronze. Aí você acompanha, ainda há atletas chegando, o presidente em exercício Michel Temer no centro desses atletas, aí ele se preparando para tirar uma foto oficial com o presidente também, ali a presença do Nusman, do Comitê Olímpico Brasileiro, do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. O Brasil ficou na 13ª colocação nessas Olimpíadas, o que na avaliação do COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, foi uma participação positiva, mesmo ficando abaixo da meta estabelecida, que era a 10ª colocação. Isso porque a 13ª posição... Ouviremos agora as palavras do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, em nome do qual eu cumprimento todos os demais ministros presentes, excelentíssimo senhores comandantes das Forças Armadas, oficiais generais, atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, demais autoridades, membros do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Rio 2016, jornalistas. Hoje é um dia de muita emoção para nós, senhor presidente, poder trazer a presença de vossa excelência, essa pleia de atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eles foram brilhantes, como brilhantes tantos outros, independente das medalhas ou não, das classificações que honraram o Brasil, honraram o esporte brasileiro. E mais do que isso, abriram as portas para a juventude do Brasil. E que eu vejo isso como um dos caminhos, dos legados mais importantes. Abriram porque nós tivemos medalhistas e classificações de esporte que não imaginávamos até pouco tempo nós podermos ter essas colocações. E eu queria agradecer todo o apoio do governo federal, especialmente de vossa excelência, do ministro Leonardo Pisciani, pela forma. O ministro foi incansável no dia a dia conosco. Ele, como vários ministros, se mudaram para o Rio. Eu acho, presidente, que eles não ficaram tristes de estarem no Rio. Pelo sorriso eu vejo que eu tenho alguma razão. Mas o que eu queria agradecer é essa forma de como em bloco todos os ministros trabalharam no governo de vossa excelência para poder nos dar, dar ao mundo a imagem que hoje nós temos. Eu queria apenas deixar um agradecimento muito especial à área de segurança, a todos os ministros que trabalharam, que as suas equipes, que deram com uma pressão muito grande, que todos tiveram, como nós tivemos, em poder ter o reconhecimento da imprensa internacional, dos jogos espetaculares que foram, muitos entendendo que foram os melhores jogos da história. E eu diria que foram os jogos que abriram as portas para novas regiões do mundo. Isto, senhor presidente, eu gostaria de destacar. Saiu-se daquele grupo de países que só eles organizavam. Falavam de juventude do mundo, mas essa juventude do mundo estava afastada. Então, quando defendemos o Rio, o Rio saiu o vencedor, essa foi a grande preocupação, tanto do governo de vossa excelência, como do esporte brasileiro, de nós podermos ter. E eu quero, inclusive, hoje eu já fiz o agradecimento, numa cerimônia com o ministro Jungmann, aos atletas militares, às ações que foram feitas e de como isto representou e vai representar um ganho para o país. Começaram os jogos. Nós temos a antecedência que tivemos sob uma pressão que foi demasiada, além do que existe em outros jogos. E nós podemos terminar esses jogos com este reconhecimento da imprensa internacional, o Brasil, o país ganha a medalha de ouro. Eu não me lembro da história de termos sair de uma situação como nós saímos e chegar a essa, desse orgulho, dessa autoestima do país que nós encontramos nas ruas, em todos os lugares, é esse conjunto. E quis o destino que todos nós estivéssemos juntos ao escrevermos essa história. Então, eu queria deixar esse agradecimento, parabéns a esses atletas. E eu queria dizer até como atleta que fui, jogada em casa, a pressão é muito maior. Eu posso imaginar o que eles não passaram, dias, noites, competições após competições, nessa expectativa de todos estarem em cima, o que era natural. Ninguém poderia imaginar diferente. Mas aí é que está brilhante e agradeço muito a vocês. Esse carinho, essa vontade, esse espírito e sabedores que somos, que a partir de agora nós temos um novo Brasil esportivo. E, certamente, o desenvolvimento desse esporte é um presente que é dado à juventude brasileira. E, antes de encerrar, eu queria, ministro Pisciani, dizer de que nós nos sentimos ao seu lado em todos os momentos com um conforto muito grande, pelo seu permanente apoio, atleta que é. Hoje é ciclista, mas já é faixa preta, jiu-jitsu, todo mundo fica de olho aberto. Ninguém é aposentado. Ninguém é aposentado. Ninguém. E, com isso, certinho, senhor presidente, eu queria deixar esse agradecimento à Vossa Excelência por toda a sua dedicação, vontade e o carinho com o esporte brasileiro. Muito obrigado. Eu vou convidar a Karina para entregar a Vossa Excelência o uniforme de pódium da Delegação Brasileira. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do atleta Bruno Schmidt. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Pissiani e demais autoridades aqui presentes. Foi-me dada a honra de falar em nome dos atletas, dos amigos, até os que não estão presentes, pelos seus calendários, que são extremamente exaustivos. Pois bem, é um prazer enorme estar aqui falando. Muito bom. Falo em nome de todos os atletas, que é maravilhoso você participar de um ciclo olímpico e ter total apoio, amparo, ver o país se movimentando, tampando todas as lacunas para que nosso esforço seja potencializado ao máximo. E, pois bem, vivenciei isso, juntos aqui com meus amigos presentes. Veio, então, por agradecer muito, agradecer ao nosso Ministério do Esporte, que fez de tudo para que possamos alcançar o nosso máximo, ao Comitê Olímpico Brasileiro, que não mediu esforço de maneira alguma, e, principalmente, meu carinho especial pelas forças amadas que se juntaram, não deixaram os atletas percorrer esse caminho sozinho, fizeram a sua parte, como sempre vem fazendo, o meu muito obrigado e gostaria de encerrar o meu singelo discurso realmente agradecendo, não podia deixar de fazer, uma honra representar o meu país e, em casa, todos juntos. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao Ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Michel Temer, querido amigo Arthur Nuzman, meu querido amigo também, Bernard Hasman, chefe da Missão Brasileira nos Jogos Olímpicos, cumprimentar os ministros de Estado aqui presentes, na figura do ministro Eliseu Padilha, nosso coordenador nesse desafio olímpico, e também do ministro da Defesa, Raul Jugman, nosso parceiro em muitos programas esportivos, cumprimentar os comandantes das Forças Armadas, cumprimentar o professor Micali, técnico da Seleção Brasileira de Futebol, campeão olímpica, cumprimentar, em especial, a cada um dos nossos atletas, dos nossos heróis olímpicos, que não só nos encheram de bons exemplos, de orgulho, mas construíram a melhor atuação, a melhor participação do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, e dentro da nossa casa, na cidade do Rio de Janeiro. Quero saudar a todos os nossos atletas olímpicos, a todos os nossos medalhistas olímpicos, e a todos os nossos campeões olímpicos, pelo brilhante trabalho que fizeram, inspirando os jovens, inspirando os brasileiros a desejarem praticar mais esporte, a olharem mais para o esporte. E eu tenho certeza, presidente, que o esporte brasileiro, depois dessa experiência, de ter sediado os Jogos Olímpicos, se já olhava muito de perto, com muita atenção, para a bandeira do esporte, cada vez mais teremos o esporte como uma política pública de primeira grandeza, que deve ser, e que nós todos teremos esse desafio de construir. Presidente, eu aproveito o ensejo da presença dos nossos heróis olímpicos, e de Vossa Excelência, porque sei que esse é o desejo de Vossa Excelência, para reafirmar o compromisso e o comprometimento do governo federal e do Ministério do Esporte de dar continuidade e aperfeiçoar os programas de preparação esportiva e de apoio aos atletas. Sejam eles os nossos programas de alto rendimento, o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, também os programas de iniciação ao esporte, e, sobretudo, o cuidado com a nossa rede de treinamento, com o nosso legado olímpico. Eu sei que esse é o desejo de Vossa Excelência, e esse será o trabalho que vamos buscar com muito afinco e com parceria com os nossos atletas, construir de forma cada vez mais eficiente e cada vez mais produtiva, em benefício do Brasil, em benefício da nossa população. Viva o esporte, viva os nossos campeões, viva os nossos heróis olímpicos. Com a palavra, o presidente da República em exercício, Michel Temer. Bom, vocês viram que o primeiro efeito desta solenidade, viu, Nusma, foi que permitiu ao ministro dos esportes, mas, muito sabiamente, pleitear um certo aumento no orçamento para que, na verdade, a sua pasta tivesse mais recursos, o que é mais do que legítimo, para que possa desenvolver cada vez mais o esporte brasileiro. Outro registro, Nusma, que eu quero fazer é que os ministros aqui, o Pagília, o Alexandre Moraes, o Raul Jung, o Calero, o Alberto Alves, o general Itigói, eles ansiavam para que as Olimpíadas não terminassem nunca, Barnard, porque queriam ficar lá no Rio de Janeiro. E se encantaram, muito naturalmente com o Rio de Janeiro, mas, especialmente, se encantaram com a alegria dos nossos esportistas, com o entusiasmo dos nossos esportistas, daqueles brasileiros que hoje, na verdade, dão exemplo para todo o Brasil. Foram muitos e muitos jovens que eu encontrei ao longo das Olimpíadas, cujo sonho passou a ser exatamente participar dos Jogos Olímpicos. Portanto, vocês deram um exemplo, não só para o Brasil, mas, particularmente, para a juventude brasileira, no sentido de incentivá-los à prática desportiva. E nós todos sabemos que o esporte faz a mente sã num corpo sã. Isto é que é importante para todos os brasileiros. Ademais disso, eu devo dizer que foi com grande satisfação que nós, do governo federal, pudemos participar em parceria com o governo estadual e o governo municipal e a iniciativa privada daquele movimento épico, daquele movimento maravilhoso que se deu no Rio de Janeiro ao longo de sete anos. Porque é interessante quem examina e acompanha os Jogos Olímpicos acha que foi ontem. No sábado começou e, durante uma semana, se verificaram os Jogos Olímpicos. Mas eu acompanhei desde o instante de Copenhagen, quando o Rio de Janeiro foi escolhido como sede para os Jogos Olímpicos. Foram sete anos de trabalho entusiasmado para que chegássemos ao sucesso que tivemos. sucesso na área de revelar ao mundo, mais uma vez, as potencialidades do nosso país. Porque todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança, do tipo, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo, porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo, porque certas e seguramente os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio Planalto para engrandecer o Brasil. Na verdade, nós temos a mais absoluta convicção de que o exemplo que vocês deixam com as 19 medalhas, 19 medalhas, se repetirá agora com as Paralimpíadas. Aliás, pela terceira vez, eu recebo aqui os atletas olímpicos, uma primeira antes dos Jogos, uma segunda com os paralímpicos que estiveram na semana passada. E agora, para comemorar com os vitoriosos do esporte brasileiro. Eu quero, portanto, cumprimentá-los, deixar um preito de gratidão do governo brasileiro, porque vocês deram um sentido de unidade absoluta, de união, de fraternidade entre vocês, sob o comando do nosso ministro dos Esportes, o Pisciani, que se espraia por todo o Brasil. O que o Brasil mais quer hoje é união. O que o Brasil quer é uma mente sã num corpo sã. O Brasil é um corpo sã. com a mente sã que os senhores transmitem com o seu exemplo. Portanto, meus parabéns aos medalhistas, a todos aqueles que participaram dessas disputas, revelando um Brasil do tamanho que ele é. Não digo maior do que ele é, ou seja, tão grande que é do tamanho que ele é. Meus cumprimentos. Está encerrada esta cerimônia. Esse foi o encontro do presidente em exercício, Michel Temer, com o time Brasil no Palácio do Planalto em Brasília. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, que também participou da cerimônia, agradeceu o apoio do governo federal na preparação e também durante os Jogos Olímpicos e parabenizou os atletas que representaram o Brasil, independente da posição que conquistaram. Nusman também afirmou que as Olimpíadas marcam o início de um novo Brasil esportivo. O medalhista olímpico Bruno Schmidt afirmou que foi uma honra representar o Brasil nos Jogos e agradeceu ao Ministério do Esporte pela ajuda empenhada aos atletas. Para o presidente em exercício, Michel Temer, os atletas são um exemplo para a juventude brasileira se sentir incentivada para praticar esportes. Temer também lembrou que foram sete anos de trabalho para que a Olimpíada fosse realizada com todo esse sucesso. O presidente também afirmou que o Brasil deve repetir o sucesso nas Paralimpíadas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí tchau. 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 Tchau, tchau.